Nosso favorito é o Maranhão, o favorito é o último. Rodrigo Sérgio e João, caminhando contra o Paraná-Marinha. Rodrigo Sérgio e João, caminhando contra o Paraná. 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 Abre o leque! Abre o leque! Abraça a nuca e abre o leque! Aquela mão de lado, abraça a nuca e abre o leque, vai lá! Oh! Peste! Beijo! A soldier! Isso aí, Black Cat, arruma a lapelinha certinho Prega a lapela, Black Prega a lapelinha certinho, e aí ele vai querer trancar Olha o braço, vim de esquerda, vamos tirar junto Aê, aê, estabiliza, vamos passar, vamos passar, vamos Segura, porra, segura Aê, cara O Black, isso aí Vamos passar, vamos passar Vai pra merda, vai pra merda Vai pra merda Segura a calça dele, é isso, tenta abraçar, vai mais pra cima, mais pra lá, cuidado Aí não dá pra montar, Black, tem que abraçar a cabeça, isso Ficcião que osamentos da defamstellung da categoria absoluto praza roxa E aí Aê Black Cat Black Cat Black Cat Black Cat Acente Lutou bem Lutou bem Black Cat Black Cat Black Cat Black Cat Black Cat